Qual é o propósito da Igreja no Mundo? Essa pergunta vai nortear a minha fala aqui e eu creio que pode ajudar bastante a gente entender como um pastor, como uma igreja local, como a Igreja de Cristo na Terra pode preparar melhor os seus membros para servirem a Deus no mundo por meio das suas vocações e profissões. Bom, o texto diz o seguinte, né? Lendo a partir do 8, para ficar mais claro o contexto, Paulo está escrevendo aos Efésios e ele escreve A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus que criou todas as coisas. E agora vem o verso 10. E isso para que agora, pela Igreja, note aqui, Pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. A grande sacada aqui, na interpretação do Kuyper, ele pega esse texto e diz o seguinte, qual é o propósito da Igreja na Terra? Ele faz uma distinção entre a Igreja que é salva e está no céu e a Igreja que é salva e permanece na Terra. Ele faz uma comparação muito engraçada. Ele traz uma estatística mostrando que quase a metade dos cristãos que são salvos, eles não chegam a desfrutar da sua conversão ou da sua salvação no tempo presente. Porque eles morrem na infância, ele mostra uma série de estatísticas de filhos de crentes que morrem, isso na época da Holanda, que morrem antes dos 5 anos, que a maior parte das pessoas se converte depois dos 5, depois dos 14. Ele traz um comparativo muito bacana, diz que uns 40% dos crentes que são salvos, que vão para o céu, que recebem a regeneração, eles não tiveram nem oportunidade de abrir os olhos ou não tiveram oportunidade de confessar Cristo com a boca de forma racional e viver no mundo. Então ele argumenta isso para dizer o quê? Que existe uma diferença entre ser salvo e ir para o céu imediatamente ou em um período curto de vida. Essas são as crianças ou os bebês que morrem na infância que sendo filhos dos crentes, assim na tradição reformada nós cremos. Deus traz essas crianças para aliança com ele por meio dos pais. E a outra metade que são aqueles que são regenerados pelo Espírito Santo, confessam a Cristo no mundo e permanecem vivendo no mundo por um longo período de tempo. Para o Kuyper, para nós interpretarmos essa passagem, é fundamental a gente entender que o objetivo da igreja estar no mundo não é necessariamente a salvação dos perdidos. Porque os perdidos, eles podem ser salvos por Deus por meio da atuação da igreja ou sem atuação da igreja. Esse é o grande argumento que ele dá. Obviamente que a via natural, a regra geral, é que por meio da pregação do evangelho, por meio da administração dos sacramentos, o mundo note a manifestação do reino de Deus na terra, se arrependa e volte a caminhar com o Senhor. Mas ele fala que existe um outro propósito da igreja estar no mundo, que além de ser um veículo para as pessoas conhecerem a graça particular, a graça salvífica de Deus, que é a ideia de, por meio do povo de Deus, Deus manifestar a sua multiforme sabedoria a todos, aos principados e potestades, aos crentes, aos incrédulos, ao mundo. Esse, para o Kuyper, é o propósito da igreja. É servir como um veículo para manifestar, nesse tempo que nós estamos aqui na terra, a multiforme sabedoria de Deus para o mundo.